Segunda-feira, 11 de junho. Em outro canal, análise de outras palavras sobre os fatos mais destacados do cenário do Brasil e do mundo. Saiu neste domingo uma nova pesquisa data-folha sobre as intenções de voto para a presidência. Os números revelam quatro grandes tendências. Que à primeira vista seriam claramente favoráveis a uma mudança de rumos. Ou seja, a reverter a agenda de retrocessos imposta ao país desde o golpe de 2016. Porém, essa grande oportunidade pode ser perdida. As forças que deveriam estimular a virada estão sem estratégia clara ou presas a um cálculo eleitoral mesquinho, que desperdiça a potência revelada na pesquisa. Vamos às tendências. A primeira é a imensa impopularidade do golpe de 2016. Ela está expressa na rejeição a Michel Temer, o político que simboliza a quebra da ordem democrática e a guinada ultraconservadora que se seguiu. Veja os números. Temer tem 82% de rejeição. Ou seja, de pessoas que julgam seu governo ruim ou péssimo. Apenas 3% o apoiam. A própria Folha de São Paulo, que defendeu a posse do ocupante ilegítimo do Palácio do Planalto, admite. Ele é o presidente mais impopular da história. Não se trata apenas de rejeição pessoal ou ligado às múltiplas denúncias de corrupção que pesam contra Temer. Há um sentido político nesta tendência. Outras pesquisas recentes demonstraram que a grande maioria dos brasileiros rechaça, apesar da mídia, o núcleo da agenda de retrocessos. Sete em cada dez são contra as privatizações, revelou o mesmo Datafolha em dezembro de 2017. 69% rejeitam a contra-reforma da Previdência, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer votar às escondidas, no apagar das luzes deste ano. Um percentual ainda maior, 81%, recusa a contra-reforma trabalhista, aprovada pelos deputados e senadores sem debate algum no ano passado. Dado suplementar, a crise de legitimidade das instituições é geral, segundo o mais recente Datafolha. 67% dos entrevistados não confiam no Congresso. Apenas 14% confiam plenamente no Supremo Tribunal Federal. E só 16% na imprensa. Segunda tendência, a impopularidade da agenda de retrocessos repercute na fraqueza dos candidatos que defendem tais políticas. O poderoso Geraldo Alckmin não passa no melhor cenário possível de 7%. Álvaro Dias, que tenta posar de alternativo, tem 4%. Rodrigo Maia, no máximo, 2%. Henrique Meirelles e a FIFI Domingos, nem isso. Entre 0% e 1%, a depender dos adversários. A terceira tendência é contraditória. No campo político, que poderia expressar uma virada, há densidade eleitoral. Mas ainda não há viabilidade política devido ao ambiente do golpe. A força popular de Lula é impressionante. Depois de dois meses encarcerado, como preso político, ele permanece com 30% das intenções de voto. Se puder disputar, vencerá com folgas qualquer adversário, no primeiro e no segundo turno, segundo o Datafolha. Ciro Gomes, do PDT, vem a seguir, com 6% dos votos. Manoela D'Ávila, do PCdoB, oscila entre 1% e 3%. Fernando Haddad e Jacques Wagner, do PT, têm ambos apenas 1%. Guilherme Boulos tem 1% em alguns cenários. Exceto Lula, os candidatos que se dizem favoráveis a rever a agenda de retrocessos ganham dos conservadores clássicos. Porém, perdem de longe para Marina Silva, que tem entre 14% e 17%, e para Jair Bolsonaro, que parte de 19%. Marina é um caso à parte, que merece um comentário num programa futuro. O ex-capitão, expulso do exército, representa uma direita extrainstitucional e golpista. É rejeitado pela maior parte dos conservadores, que temem a instabilidade provocada por ele. Mas sua resiliência, apesar dos ataques que tem sofrido, revela que é um postulante com chances reais. Precisamente porque disputa a parcela da sociedade que se sente traída e desamparada pelas velhas instituições. Diante desse quadro e do cenário de ruptura democrática em que vivemos, há, para quem deseja resistir aos retrocessos, duas alternativas. A primeira é não convencional, como costumam ser as saídas possíveis em tempos de exceção. Significa ir além do mero cálculo eleitoral. Implica definir um programa claro, em cujo centro estaria a reversão da agenda conservadora imposta à sociedade. e articular uma mobilização nacional, suprapartidária e extrapartidária, em favor da virada. É fácil? Evidentemente não. Porque a lógica eleitoral nas democracias contemporâneas convida a abandonar o debate de ideias e a conscientização política, em favor do marketing e da mera conquista de postos no aparelho de Estado. Mas é possível? Sim, claro. Porque vivemos no Brasil e em outras partes do mundo uma situação atípica, em que as fórmulas e lógicas tradicionais já não funcionam. E a população está disposta a buscar o novo. Uma saída não convencional implicaria que Lula, Ciro, Manoel e Boulos estabelecessem uma espécie de pacto. Embora mantendo as próprias candidaturas, os estilos, os projetos específicos e as alianças de cada um, priorizariam um ponto em suas campanhas. A reversão da agenda de retrocessos, rejeitada, mostra o Datafolha por 82% dos brasileiros. Em dado momento, haveria uma unificação. Prevaleceria a candidatura que tivesse melhores condições de vitória, eleitorais e políticas. O outro caminho, oposto a esse, é o convencional, que tem sido trilhado até agora. Nele, o PT insiste em afirmar que sua única opção é Lula. Ao mesmo tempo, continua acreditando que, no caso provável de impedimento autoritário do candidato, um outro postulante, indicado por ele, chegará ao segundo turno e vencerá Bolsonaro. Tática despolitizada e eleitoreira, muito semelhante à adotada em 2014, quando o partido optou por atacar Marina, para favorecer a chegada de Aécio, mais frágil, ao segundo turno. Resultou no pesadelo em que estamos mergulhados. Nesse mesmo script, Ciro também mantém sua candidatura e, segundo a lógica eleitoral de sempre, busca viabilizá-la com acenos à direita, ao DEM e ao PP. Boulos e Manuela continuam enfadonhamente em campanha, mesmo conscientes de que já não tem nem chance eleitoral, nem condições de ampliar na eleição seu espaço político. A resultante é a despolitização, que pode ser ainda mais grave, com a eleição de Bolsonaro ou de um candidato midiático tirado do bolso do colete, à última hora, pelo conservadorismo clássico. Há tempo e condições para evitar esse cenário desolador e catastrófico. É preciso pensar e agir fora da lógica tradicional. Mas não será esse, exatamente, o sentido de toda política digna desse nome? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma